olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal hoje é segunda-feira dia 17 de outubro de 2016 e hoje aqui no meu canal né eu vou trazer é a coleção max steel e poly pocket que o burger king está distribuindo no king júnior né no mês de outubro nesse mês né bom essa coleção ela tem oito brindes ou oito brinquedos né sendo que são quatro para os meninos do max steel e quatro pole para as meninas né que é são três bonecas de uma bolsa né então ao todo a coleção completa tem oito brinquedos né bom é então sem muita enrolação né que a coleção é meio comprida hoje hoje eu vou apresentar a coleção dos meninos e das meninas tudo junto né então sem muita enrolação vamos começar logo aqui ó da primeira caixa olha aí na primeira caixa aqui a gente tem a boneca poli a pop né ó olha olha aí ela vem com uma guitarra né um violão que que sai né vamos mostrar ela aqui ela toda de calça preta né uma blusinha roxa bom essa poli aqui ela tem articulação aqui nas pernas bem aqui na coxa na virilha né e é só também ela ela tem pouca articulação aqui no pescoço tá e os braços parece que se movem né mas eles são meio assim é meio meio difícil de mover eles não se movem com facilidade né e eu acho que eles nem se movem na verdade eu nem vou tentar mexer e a guitarrinha dela rosa né pink né todas elas tem mais ou menos 12 cm de altura tá e agora eu não sei como é que tava aqui tá aqui vamos colocar de volta ó a guitarra dela tava assim ó ó que bonitinho vamos tirar ela aqui né e vamos deixar ela ali sentada porque eu acho que elas nem fiquem em pé né será que elas ficam em pé acho que não vamos deixar sentada mesmo e vamos caminhando para a segunda caixa aqui ver quem está aqui na segunda caixa nós temos a boneca pole a surfista né boneca surf aqui ó que bonita é essa né todas elas loirinha né de olho azul batom rosa né ó e ela também no mesmo estilo da outra né com uma mão para baixo outra para cima articulação aqui nas costas na virilha né ó e vamos deixar aqui um pouco e vamos pegar a prancha dela né vem com uma pranchinha um encaixe para ela colocar os pés né ó essa daqui deve ficar em pé né por causa da prancha vamos encaixar aqui ó olha aí ela na prancha né ó então essa foi a boneca surf vamos deixar aqui ó vamos para a terceira caixa aqui ver quem está aqui olha aí na terceira caixa nós temos a pole praia né essa daqui eu esqueci de abrir antes um minuto só pessoal pronto voltando com ela aberta né ó olha aí ela toda caracterizada né com um biquíni maior aí né ó rosa também mesma cor da da outra ali ó ela que é feita aqui com esqueci de falar né o cabelo é um plástico duro ó o corpinho dela que parece ser um um vinil né que é um plástico mais maleável né ó e a boa a boia que vem com ela ó uma boia pink também né ó que é pra ela ficar assim né ó olha pra você usar como acessório na sua boneca né ó bonitinho né então vamos essa foi a a polipraia vamos deixá-la aqui sentadinho e por último vamos conhecer aqui ó na quarta caixa o quarto brinquedo das meninas né o quarto brinquedo é uma é uma bolsinha parecendo um uma pochete né é uma bolsinha clutch vamos abrir aqui né olha aí olha que legal vem escrito aqui ó polipocket né ó em relevo né bom vamos abrir ela olha aí olha aí ela é toda feita em vinil né ó é um plástico mais maleável né ó é bem pra menina mesmo né pra criancinha mesmo né brincar ó olha aí quer ver ó ele tem mais ou menos ele tem mais ou menos o tamanho aqui ó de uma mão aqui né ó ó certo uma mão e dois dedos aqui ó de espessura certo e o encaixe e o encaixe e tem um encaixe aqui ó pra bolsa ficar fechada olha aí deixa eu ver uma coisa ó bom então essa foi a bolsinha clutch pra da polipocket né da polipocket né o último brinquedo das meninas né vamos deixá-la aqui ó bom e agora que a gente acabou de apresentar os quatro brinquedos bonecos os quatro brinquedos das meninas os quatro brinquedos das meninas vamos voltar aqui para a primeira caixa da direita né como eu sempre faço e começar a apresentar os quatro brinquedos dos meninos então vamos lá bom logo aqui na primeira caixa nós temos o relógio do Max Steel né ó então vamos tirar aqui olha aí é um relógio com a pulseira de maleável de vinil né e com três ajustes aqui ó certo ó o tamanho máximo dele fica assim ó ele tem é o Max Steel escrito aqui e um M aqui ó né ó tem um botão de pra ajustar a hora e os minutos né e é fechado com quatro parafusos aí ó ele mal cabe na no pulso de um adulto né ó olha eu sei eu já falei isso na apresentando os relógios da Hello Kitty né eu sei que um adulto nunca vai usar mas é só para ter referência de tamanho né ó ó olha ele mal cabe no é feito para criança mesmo ó ele cabe no último tamanho no último ajuste ó e fica bem justo bem apertado bom então tá esse foi o relógio do Max Steel né vamos deixar ele aqui e vamos conhecer aqui na segunda caixa o segundo brinquedo dos meninos olha aí o segundo brinquedo dos meninos é o peitoral Steel que brilha no escuro né é aquele material fosforescente que a gente já conhece né tipo de tipo de interruptor de luz né ó você basta você deixar ele alguns minutos na luz exposto na luz e depois quando você apagar você vai ver ele brilhando no escuro né bom e ele vinha com a cartela de adesivo assim ó eu já para adiantar o vídeo e não ficar muito demorado eu já descolei destaquei os adesivos né e já colei aqui ó certo eu não eu eu já fiz o teste ele brilha bastante no escuro aqui não vai dar para mostrar porque tá de dia né bom e o peitoral do Max Steel como que você encaixa ele vem com uma tampa aqui né ó certo e você vamos pegar aqui ó e fazer você pega uma camiseta sua vamos pegar uma camiseta aqui ó e na frente do lado na frente aqui ó na frente você coloca o peitoral aqui ó vamos pegar aqui ó bem aqui no peito certo e por baixo da camisa você coloca a tampinha certo eu acho que todo mundo já fez isso já sabe né aqui ó pronto é assim que o peitoral fica preso na camisa da criança olha olha certo ele se prende direitinho certo olha que legal e o legal é que você pode tirar qualquer hora né ó você pode colocar você pode colocar em qualquer camisa e tirar qualquer hora é só você vir por baixo aqui ó e tirar a tampinha aquela tampinha lá que você colocou ó ela sai e você tira o peitoral para colocar em outra camisa né para lavar a camisa ó certo é assim que usa esse peitoral aí ó certo olha então esse foi o peitoral do Max Steel que brilha no escuro né vamos deixar aqui ó vamos caminhando aqui para a terceira caixa e conhecer o próximo brinquedo dos meninos aqui ó olha o próximo brinquedo é o soco do Max Steel né agora eu agora eu vou ver como é que chama esse soco aqui ó é a luva turbo né ó ela vem assim ó luva turbo ela é bem assim toda em plástico azul né ó aí você a abre e ela fica assim ó bem escrito Max Steel aí né ó e tem uma uma válvula aqui ó bem aqui ó para você encher que ela vem vazia né e ela quando você enche ela fica grande parecendo uma luva de de box né de lutador vou ver se eu consigo encher ela aqui para você ver como é que ela fica como é que ela fica você pode encher com uma bomba de bicicleta um compressor aí ou né ó vou encher aqui ó ah e eu esqueci de falar é quando você estiver enchendo né a criança né ou o pai o tio é bom você já colocando a mão aqui ó porque depois que ela fica cheia ela se fecha e fica ruim de você colocar a mão assim ó porque ela é feita para você colocar a mão né então é mais fácil você colocar quando está vazia né certo porque senão depois você vai ter que esvaziar e encher de novo aí volta e enche lá ó pronto tá aí ó a luva turbo do Max T1 ela fica exatamente assim na mão ó é como se fosse uma luva de boxe de lutador né ó tem tem você vê os dedos aqui né quatro dedos ó ó e depois você pode brincar com um coleguinha aí de de uma luta né um combate sem se machucar porque ela bate e não machuca né ó ela ao mesmo tempo que uma luva é um protetor né olha aí que legal bom e depois né ó você consegue tirar e colocar a mão só que fica bem difícil como eu te falei porque é um material pegajoso né ó ó certo ó pra você colocar a mão depois até dá mas fica ruim né ó eu tô tentando fazer isso é melhor eu acho melhor daquele jeito que eu falei conforme vai enchendo você já coloca a mão até porque depois ele não ele nem entra direito né e pra esvaziar né ó vamos tirar aqui ó e quando você quiser guardar a sua luva turbo é só você apertar aqui ó e a e tirando o ar de dentro ó pronto você pode guardar como tava antes ó né é só você dobrar como tava antes e ele vai ficar bonitinho lá no seu armário ó você pode voltar a guardar no plástico né ó ficou pequeno como tava antes né bom então essa foi a luva turbo do Max Steel vamos deixar aqui ó e agora pra encerrar né vamos para a última caixa e conhecer o último brinquedo dos meninos aqui ó bom ela não ia caber ali na caixa por isso eu trouxe ela aqui ó é a máscara do a máscara Max né olha ela não ia caber ali na caixa por isso que eu trouxe ela aqui ó ela é grande a máscara do Max Steel olha essa sim parece uma máscara né não aquelas lá que mais parece um óculos né olha aí bom essa máscara aqui ó ela realmente é só uma máscara ela não faz nada não brilha no escuro né é só pra criança se caracterizar de Max Steel né ele coloca a máscara coloca o relógio aqui coloca o peitoral coloca a luva e fica todo caracterizado de Max Steel né olha aí e essa máscara aqui ela desencaixa aqui ó eu não sei se o Max Steel faz isso mas ela tem um desencaixa aqui pra ficar assim ó né mas ela fica mais aberta aqui né aparece mais o rosto né e a hora que a criança quiser colocar de volta basta ela encaixar aqui ó pra ficar mais parecida com Max Steel né aqui ó aí bom pessoal então eu acho que essa eu já já apresento essa aqui foi a máscara do Max Steel a máscara Max né vamos deixar aqui ó essa aqui foi a luva a luva turbo né o peitoral o relógio e o das meninas foram três bonecas pole que é uma pop uma surfista surf a pole na praia né e a bolsa da pole né que é uma pochetinha né bom com isso eu acho que eu já apresentei toda a coleção desse mês de outubro do Burger King né eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade né e como eu sempre falo né pessoal nos meus vídeos se você gostou desse vídeo dessa coleção não se esqueça de deixar o joinha aí né o like se você não gostou da coleção do vídeo da apresentação pode deixar o negativinho o deslike né e você que é novo no meu canal está chegando agora não se esqueça de se inscrever tá ah e pra todos vocês né que estão assistindo esse vídeo aí que acompanha o meu canal não se esqueça de compartilhar o vídeo também né eu sempre esqueço de falar mas isso é importante né e eu acho que é só então pessoal continue acompanhando o meu canal que daqui a pouco eu volto com mais um vídeo pra vocês até mais e tchau tchau e aí